Aqui é o Recanto do Guerreiro, onde ele faz a cozinha, aqui os tipos de cipó que ele pode utilizar, cada um vai ter uma finalidade diferente, um instrutor depois vai falar como que ele utiliza essa palha, essa palha para que serve, para que serve esse tipo de cipó aqui, cada um deles, aqui você tem um tapiri, ficar um pouco alto do chão aqui para evitar formiga, essas coisas, aí o Guerreiro dorme aqui em cima, aí ele coloca o coturno ali assim para não entrar bicho, tem uns macetes aí que o instrutor vai falar, aqui o pessoal que vai na instrução já deixou seus equipamentos, Guerreiro de Selva, está por aí, aqui do lado você tem algumas abrigos improvisados, utilizando aqui o poncho, uma água, o poncho já dessa forma, é esticado aqui, o combatente fica aqui embaixo, você tem o poncho esticado normal aqui, o Guerreiro deita aqui em cima, se enrola, você tem o iglu, que é outra maneira de utilizar para dormir, você tem a rede de selva improvisada aqui, uma redinha, até tem um Guerreiro deitado ali, que você utiliza para melhorar seu conforto na selva.